Um beijo grande aí pra você, Alessandra. Obrigado aí pela pergunta. Minha pergunta é, quem rouba o caixa da igreja terá salvação? Tem perdão para quem mexe nas coisas de Deus? O pastor pode mentir constantemente? Olha aí, será que ela tá vivendo isso? O que vocês acham? Vamos lá. Primeira pergunta é, quem roubar o caixa da igreja tem salvação? Se arrependesse. Se arrepender, sim. Pronto. Não tem explicação. Se roubar o caixa da igreja tem salvação? Se arrependeu, pronto. Acabou. Agora o cara tá em mentira, ele tá indo pro inferno. Porque aquele que ama e comete mentira... O pastor pode mentir? Não, ninguém pode. Se ele entender que o pai da mentira... Não, pode, pode. É isso, mas não convém. Quem é o pai dele? Quem é o pai da mentira? Tudo é isso. Vai ser muito foda. É, poder pode, só que não deve, né? Então o filho é o... Então quem mente é o pai é o diabo. Não, pode, não é verdade, senhor? Eu vou fazer aquilo de quem... Agora eu vou pegar vocês aqui, vamos lá. Olha aí, agora vai uma pergunta. Abraão mentiu quando ele disse que a mulher dele... Sim. Era... Agora vamos lá. Agora vai entrar aqui no... É... Vamos explicar? Vamos lá. Moral e ética. Vamos falar sobre a moral e a ética. Moralmente, Abraão mentiu ali. Ele mentiu ali moral. Ele falou que a Sara era sua irmã e não esposa. Sim, Abraão está debaixo do peso do pecado. Isso é claro. Mas a mentira de Abraão não está debaixo de uma lei. A lei vai ser estabelecida após Abraão. A consciência do pecado só vem após Abraão. Antes de Abraão não tem consciência do pecado. A questão é moral. Por que Abraão está mentindo? Ele está mentindo para salvar a sua vida. A mentira de Abraão não é aquela mentira que eu quero me dar bem. É aquela mentira que quer se salvar moralmente, eticamente, ele quer se dar bem ali e não quer morrer. Devido àquela circunstância total. Mas que mentira é pecado? É claro. Isso dá influência adâmica. Adão caiu, o pecado influenciou e aquilo ali é uma influência do pecado. Por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1 sobre o julgamento moral. Para aqueles que não conheceram Jesus e não tiveram conhecimento da lei, vão ser julgados. Segundo a moral. Então eu posso mentir eticamente? Não, ali Abraão está mentindo porque ele está antes da lei. Ele não tem uma lei que determina se aquilo é errado ou não é errado. Não, mas o coração do homem sabe quando é certo ou errado. Mas há uma lei no coração do homem. Sim, há uma lei de... O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1. A partir, acho que do versículo 25, ele vai falar sobre o julgamento daqueles que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Aí é uma questão de saber se Abraão estava com o coração voltado na maldade ou não. Aí é só com o Espírito Santo. Mas não existe uma lei. Nós não. Já temos uma lei. Jesus decretou isso, declarou isso de forma muito clara. Mas a palavra do crente é sim, sim. Não, Jesus declarou. A palavra do crente é sim, sim. Não, não. Existe uma lei. Eticamente, é isso que eu ia falar o etos, né? Que é a proteção. Que é preservar a vida humana. Se eu preservo a vida humana e minto para preservar a vida humana, essa minha mentira pode ser aceita. Justificada. Justificada, qualquer pecado é. Porque, por exemplo, você olha para Jesus ali no sábado, que ele quebrou a lei de Deus. Ele foi contra a lei do Pai, a Bíblia. Só que ele quebrou a lei em favor da vida. Foi o exemplo que ele deu ali. Ué, se tiver, eu não vou... Só porque não posso fazer nada no sábado, eu não vou salvar. Mas essa quebra é entre aspas, Pabllo. Porque essa quebra a gente vai ter um assunto longo e a gente nem vai voltar. Mas essa pergunta, por exemplo, por que a questão das perguntas? Porque a questão é como os fariseus estão interpretando a lei. Toda a desconstrução de Jesus com os fariseus. Jesus cumpriu toda a lei. Então ele não descumpriu, ele cumpriu toda a lei. A questão é como os fariseus aplicavam as leis para o povo. Eles aplicavam do jeito que se tornaria fácil para eles e pesaroso para o povo. É essa que é a questão. Então Jesus vai desconstruir toda essa ideia e tu vai ver. Que nem a questão do... Ah, quando tu olhar, só em olhar tu já adulterou. Na verdade isso já existe desde Moisés. A questão é que os fariseus não queriam aplicar assim. Jesus não está criando uma lei nova. É que o... Não, é só se tu deitar. Tu só adulterou. E Jesus está dizendo, olha, deixa eu te dizer pra vocês. Aquele que olhou e desejou no coração, já adulterou. E Jesus está dizendo, vocês não querem cumprir essa parte. A cavala no original, que é a motivação certa da interpretação da palavra. Por exemplo, o próprio pai matou um inocente. É imoral. Matar o inocente. Jesus morreu inocentemente. Mas eticamente foi bom Jesus ter morrido. Pô, porque a morte dele salvou muitos. Então é interessante a gente falar sobre a moral e a ética, né? Porque Deus é ético. Ele não é moral. Aí vai vir a nossa ética entre a nossa ética e a ética. Se a moral for contra a ética... Vai ser um assunto... É um debate saudável. Acho que a gente tem que entrar, né? Aí ela está perguntando, o pastor pode mentir? Não. Não pode mentir. Agora, por exemplo. Não pode mentir. Vou colocar um exemplo aqui. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui pra morrer. Ela está morrendo. Aí ele entra na igreja. Passa os bandidos... Passa o policial. O cara tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. Filho, tu já confessou em Jesus. Vamos lá. Tu já confessou em Jesus. Aí você... Não, aí você vai falar o quebra aí. Foi mentido. Tu já confessou em Jesus. Ah, não. Se você falar que não está, está mentindo. Aí entra e mata você e mais dois e mais dois. Então, aqui nem Jesus na cruz. Jesus está perdoando o pecado daquele homem. Mas aquele homem morreu na cruz. Ele foi para o céu. Mas ele tinha que cumprir o que ele devia. Mas tu entregaste a ele. O policial está vindo. Está pedindo um cara que... É a justiça. Eu não posso ir contra a justiça. Jesus não foi contra a justiça. Eu não sei se ele avisa o mano. Eu não sei se ele avisa o mano. Da mesma fonte. Eu acho que nós chegamos a... Foi uma fonte externa à Bíblia. Mas acho que... Tu faria, Paulo. Se eu não me engano... Vamos lá. Se eu não me engano, tem a questão de Foucault, quando ele fala sobre, no seu livro, acho que Vigiar e Punir. Ele começa justamente com uma questão como essa. Que vem, no caso, os policiais ou a autoridade ali e alguém se homizia na casa de alguém e ela pede socorro a você. O que você faz nesse momento? Nós também temos que... Acho que não podemos nos distanciar da questão de princípios. Qual o princípio maior? A vida? Qual o princípio que está sendo ali naquele momento ali? Eu tenho a certeza absoluta que Deus não vai me mandar por inferno se eu socorrer àquela vida. Preservar a vida. A vida é maior do que a regra. A regra. Entendeu? Você... Olha só. Não é... Gente, eu tenho a certeza absoluta dessa questão. Não é assim que falar que certeza absoluta é uma coisa... A gente colocar assim como... Mas existe a questão da preservação da vida. Há um princípio maior que está aí. Sim, pastor. Eu entendo. Olha só. Eu sou... Só um minutinho. Eu sou pastor dentro de uma comunidade. Rocinha. Isso. Uma comunidade extremamente perigosa. O PP não existe. Fala que tem lá, mas... Eu vejo mais homens armados do outro lado. Na igreja é laudiceia. Do que... Tem fama do que fica, mas está bom lá. Não vou lá. Só tem a placa. Mas quando eu chego na igreja, vejo. Então é um ambiente totalmente hostil. Por exemplo, eu não moro lá. Imagine se eu morasse lá. Alguém entrou. Alguém entrou dentro da minha casa. E todo mundo sabe que eu sou pastor. E eu minto. Isso pode gerar um problema futuro. O problema futuro... O crente mentiu. E isso pode gerar ao mesmo tempo... Não é por favor da vida humana. Isso. E ao mesmo tempo o cara pode entrar. Porque geralmente dentro de uma comunidade, quando alguém está para entrar, eles não batem. Eles já saem arrombando. Já saem arrombando. O cara vai entrar. E te pegou lá. Imagina o cara que é um traficante. Aí tu fala... Não está aqui. Aí ele está entrando. Pum. Aí te viu o cara. E aí? Qual é a circunidade? Eu estou como um pastor. Eu não estou tão distanciado. Eu não estou tão distanciado da realidade do irmão. Hoje a gente está lá em Céu do Camará. Né? Que é o Taquarau. Né? Já estivemos também na Vila Aliança. Né? Então, eu tenho uma certeza absoluta. Como muitas das vezes. Né? Já passamos por... Talvez já passamos por perigo sobre a nossa vida. Da nossa própria vida. Né? E a gente... Mas eu tenho a certeza, queridão. Né? Que a preservação. Né? Eu falo... Não é o que Jesus fez com a mulher adúltera. Ele poderia ter cumprido a lei ali, matando aquela mulher e petrejá-la, porque ela foi pega na boteca. Ele jogou essa responsabilidade. Jogou essa responsabilidade. E experiências na comunidade como pastor, o pastor é respeitado. É isso aí. E quanto mais tu mantém as suas vestes limpas, cara, ele está aqui. Mas pode-se a integridade dele. Não. Eu vou conversar com ele. O que é que tem de vidas que são libertas na hora, na beira da morte, e chega um pastor.